A urbanização da Vila dos Pescadores em Cubatão SP já começou e começa por aqui, pelo viaduto. 6 de agosto de 2023, manhã de domingo. 8 de agosto de 2021, manhã de domingo. É por aqui que vai passar os caminhões para aterrar. 8 de agosto de 2021, manhã de domingo. 8 de agosto de 2021, manhã de domingo. 8 de agosto de 2021, manhã de domingo. 6 de agosto de 2023 Manhã e domingo Urbanização da Vila dos Pescadores Em Cobatão SP Já começou Por aqui, pelo viaduto Mas tem muita gente Que não sabe Parabéns Prefeito Ademário Espero que em Deus Você consiga começar E terminar essa obra